Oi minha gente linda, tudo bom com vocês? Então minha gente, o vídeo de hoje é um vídeo assim, bem, bem gostoso que é um arroz de pobre eu coloquei esse nome porque, sabe quando chega o fim do mês que vocês não tem assim, aquelas coisas gostosas mas aí você abre a geladeira, vê que tem ovo, tem salsicha, tem cebola tem ali um pedaço de cenoura, pois bem você pega tudo aquilo ali, joga na panela, mistura com o arroz hum, que uma delícia e é isso, receitinho que eu vou ensinar pra vocês hoje antes de começar o vídeo, gente, eu queria pedir pra vocês curtirem a publicação do meu noivo que ele tá participando de uma promoção lá no Facebook pra concorrer a um gabinete novo meu namorado, ele é técnico de informática, não sei se vocês sabem e pra ele seria muito útil ele ganhar esse gabinete eu vou deixar aqui embaixo da descrição do vídeo o link da publicação vocês vão lá e curtam o comentário do Miguel Silva que é o meu noivo, tá? e comentem assim, vim pela RAI que aí eu vou ver todo mundo que comentou lá, vim pela RAI e vou mandar beijo no próximo vídeo, tá bom, minha gente? então é isso, meus amores já dá o seu like aqui, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo antes de tudo, você vai precisar de uma panela, tá? eu peguei a maior panela que eu tenho aqui em casa porque aí cabe mais, né? adicionei um pouco de óleo, tá, gente? o ideal é você usar azeite, porque o azeite é mais saudável mas que cai em óleo agora eu vou adicionar um pouquinho de alho e sal que é o temperinho pronto, que eu já tenho aqui na minha casa também não é o mais saudável, né? mas é o que temos pra hoje agora eu adiciono a cebola, a cenoura picadinha e a salsicha também que eu já deixei picadinho, né? e agora dou uma mexidinha básica ali só pra poder incrementar bem o tempero junto com os demais ingredientes agora eu pego uma frigideira adiciono mais um pouco de óleo pra gente poder fritar os nossos ovos eu adiciono dois ovos já batidos, né? bati assim, né? bati mais ou menos, mais ou menos e ali eu acrescento na frigideira eita, WhatsApp sento ali na minha gelada na minha frigideira dou uma mexidinha faço ali como se eu estivesse fazendo ovos mexidos, gente realmente porque aí depois que eu adicionar o ovo não vai desmanchar agora eu vou acrescentar o ovo mexido junto com aquela misturinha que eu tinha feito antes, lembra? agora eu acrescento o arroz, tá, gente? agora, minha gente, eu vou acrescentar o sal rosa que é o sal mais saudável que tem no planeta inteiro que é o sal do mar e ele realmente tem um gostinho de mar, sabe? acrescento a água fervendo a água que eu já deixei ali fervendo e dou aquela mexidinha básica, né? voa lá, aqui está o nosso arroz, tá? coloquei essas uvinhas de louro em cima só pra dar aquele toquinho especial então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da receitinha eu vou disponibilizar a foto a mesma foto que eu coloquei aqui na capa eu vou disponibilizar lá no Instagram aí você vai lá no Instagram e comenta assim hashtag arroz de pobre, tá? que eu vou saber que você assistiu o vídeo aqui até o final e vou mandar um beijo pra você também eu espero que vocês tenham gostado mesmo de verdade fica com Deus um big beijo tchau